Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Olha, tem só quatro Sniper no meu time, velho. Meu Deus, velho. Bora contra os gringos. BR contra os gringos. Meu Deus. Eu vou ficar no carrinho aqui, nível mecânico, viado. Nossa, eu odeio quando os caras fazem isso, velho. E eu tô fazendo, porque eu sou um meridinho. Só vai, mano. Opa. 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 Ai, ai. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse cara é um cagão, velho. Esse cara é um cagão, velho. Esse gringo. Esse bicho tá camperando de LMG. Já tem umas três partidas, velho. Olha lá. Bostinha. Eu vou ter que subir aqui na janela. Pra dar um tiro nele, velho. Vê se tem condição. Ah, o ultimate já subiu lá. Boa, ultimate. É nóis. Muito boa essa estratégia sua aí. Cara, eu preciso pegar um clipe, velho. Eu quero um clipe, velho. Só isso que eu quero. Um clipezinho da hora. Maneiro. Eu queria jogar contra os snipers, velho. Mas os snipers estão tudo no meu time. Como é que faz? É muito bom jogar contra sniper. Porque os caras param. Aí você pode atirar neles. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Ah, e é o doentão da LMG, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não tem condições. Não tem condições. Vamos dar uma rujada violenta aqui. Porque senão não vai... Não vou conseguir matar ninguém nessa bagagem. O senhor probeséquio. Não, cara. De novo, velho. O mesmo cara, mano. Só esse cara tá me matando. Só morri pra esse cara, velho. Pra essa doença aí desse cara. Olha. Olha. Olha o tanto de cara aqui, velho. Nossa, eu perdi um clipe. Meu Deus do céu. Tinha um clipe easy ali, mano. Easy, easy. Tem um doidão prestigio master aqui, velho. Aqui ele, ó. Vem. Virou o spawn, né? Ixi, agora cadê o cara? Mano, esse cara tá dando a volta aqui, velho. Aí mataram ele. Nossa, vai vir gente aqui. Pode vir. Meu Deus do céu, cara. Bora. Perde a B não, galera. Isso. Perde a B não, galera. Não, 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 não. Cara, é muito bom jogar contra gringo, viu? Vou falar um negócio pra vocês. É muito mais divertido. Nossa, os caras jogam o jogo, velho. Até o duentão de LMG lá, ele tá andando. Ele tá movendo, saca? BR, meu amigo, não... BR, parece que é tudo controle estragado, velho. Não tem analógico. Os caras jogam só assim, ó. Vem, safado. O cara fica aqui, ó. Vem, safado. Vem, vem. Vem, animi, safado. Vem, vem. Vem, safado. Vem, vem, vem. Vem, animi, vem. Aí ele mata aqui, ó. É. Sou fera, velho. Eu matei um cara. É desse jeito, velho. Nossa, se eu passo raiva com o BR, não tem condição. Gente, inclusive, nesse vídeo aqui, eu queria falar pra vocês que estão abertas as inscrições do curso do BO4, certo? Curso de sniper feríssimo que eu lancei aí na quinta-feira. Ele vai... As inscrições vão ficar abertas durante uma semana. Então, até a próxima quinta vai estar aberto, beleza? Então, quem quiser fazer parte aí, participa. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. O curso tá realmente muito bom. E é isso aí, mano. Dessa vez, tá dividido em duas partes. Eu dividi ele entre avançado e básico. Então, se você tiver mais interesse em dicas básicas, você faz o básico. Se você tiver interesse em dicas avançadas, você faz o avançado. Ou se você quiser fazer tudo, você faz tudo. Entendeu? Aí ficou bom demais. Ficou bem acessível, saca? Achei bem melhor, sim. Então, é isso aí, galera. Aproveita aí essa bagaça. E é nóis. Bora aqui continuar matando os gringos. Agora que eu já terminei meu anúncio. Nossa, olha isso. Errando um cara parado. Olha isso. Dois caras... Nossa, eu sou um gênio, velho. Eu sou um gênio, velho. Gênio. Gênio completo aqui, velho. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô... Eu tô triste, velho. Minha mira tá... Tá chorando. Porque... Cada clipão aqui que dá pra eu ter pego... Tivesse com a mira afiada... Mas, infelizmente, esse COD aqui... É um dos poucos que, tipo assim... Se você ficar sem jogar, depois é muito difícil. Pra você voltar afiado, saca? É complicado esse aqui. Aí, como eu não tô, assim... Muito empolgado com esse jogo mais... Acaba que... Eu fico muito enferrujado, velho. Extremamente enferrujado. Mas é isso aí. Vida que segue. Essa semana eu vou postar mais um pouco de COD e tal. Depois a gente vai ter umas mudanças aí no canal. Mas vão ser mudanças positivas. Vocês vão ver. E é isso aí, mano. Eu precisava muito pegar um clip aqui, velho. O sonho... O sonho da minha vida é pegar um clip aqui, velho. Não, não, não. Boa, ultimate. Tamo junto. Deixa eu dar uma riladinha aqui de leves. Nossa, aquele vagabundo da LMG subiu lá de novo. O cara tem uma roupa lendária de não sei o que lá, velho. Que a roupa do cara é toda diferentona. Gastou dinheirinho no jogo, né, safada? Tá apoiando a máquina de dinheiro que é essa bagaça aqui. Inclusive, eles pioraram tanto esse sistema que, meu amigo, você tá louco, velho. Nessa última operação, vocês não estão ligados no que eles fizeram, velho. Eles só adicionaram um monte de coisa, né? Tipo assim... Aqueles chaveirinhos, camuflagem... Só que todas as coisas que eles adicionaram, você tem que pegar pra todas as armas. Tipo assim, velho, não tem condição. Você pegar um chaveiro... E eles vão adicionar mais ainda. Eles vão adicionar mais uns 18 chaveiros que um cara vazou lá no Twitter. Aí vai ser, tipo assim... 18 chaveiros vezes cada arma do jogo, sabe? Vai ser uma maravilha. Tipo, se você tá querendo pegar arma mesmo de operação passada, meu amigo, pode esquecer, velho. Não vai ter como, não. Nossa, eu fiquei impressionado. Aí teve uma outra coisa que eles fizeram também, que foi o... O Prestige Ski que descobriu. Tem aquelas pinturinhas facial, né? E essas pinturinhas tem na caixinha também. Aí, tipo, tem as pinturinhas dos zombies, entendeu? Você abre lá e ganha as paradinhas dos zombies. Véi, essas pinturinhas dos zombies... Tipo, você tem a pintura tal pra personagem mulherzinha lá, ruivinha. Só que essa personagem... Ela tem duas opções dela, né? Tipo, uma opção normal e uma opção do outro mapa lá. Que muda a roupa dela. Você tem que tirar a mesma... A mesma cara pras duas opções dela. Ou seja, você tira a mesma pintura facial duas vezes. Ai, véi. Eu fiquei impressionado com isso. Falei, não é possível. Não tem condição, cara. Você tira a mesma pintura facial duas vezes, véi. Olha isso, para de stunar, cara aí. Meu Deus do céu, eu tô até... Tô quase ficando negativo aqui. Mentira, mas... Tá quase. Vamos ver se eu vou conseguir o tão sonhado clipe. Que até agora não tá rolando não, hein? Não, não, não. Não, 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 pelo amor de Deus. Não, não, não. Nossa senhora, véi. Tinha todo mundo ali, cara. Nossa, ele dava um clipe, certeza. Que bosta, véi. Tinha que ter entrado ali na hora certa. Olha, tem um cara aqui. Não, por favor, não me mata. Vou te matar na pistolinha. É. Não deu, né? Vou ir para quem? O cara da LMG. Esse cara me matou umas 35 vezes já, véi. Só ele. Meu Deus do céu, esse cara é muito chato. Muito chato mesmo. Tem uns doidão ali em cima. Nossa, véi. Ô, sério. Tô apanhando para gringos, véi. Eu não acredito nisso. Apanhando para gringos, véi. Olha só. Para de stunar. Para de stunar. Joga que nem homem essa bagaça. Não, não, não. Sai daqui, sai daqui. Esse cara aí é louco, véi. Esse cara usa uma pistolinha de secundária. Por que que não morreu, mano? Que diabo é isso, véi? O cara pegando fogo na minha frente. Deu um tiro nele. Não aconteceu nada. Vem, galera. Vem. Vem que eu quero o clipe. Sai. Chato. Nossa. Esse cara é muito chato. Olha ele aqui de novo. Uhul. Otário. Otário. Vem com essa pistolinha sua. Vem. Vem pra você tomar tiro. Que eu te mato com a minha. Seu safadão. Véi, eu tô achando que eu não vou conseguir pegar clipe nesse mapa. No outro mapa eu peguei tanto clipe, véi. Tava muito de boa. Olha esse bostinha camperando. É, né? É, né? Mano, eu só quero um clipe. Por favor. Ai, que isso, teammate? Ah, o teammate não tava ali, pô. Achei que ele tava ali. Parado olhando o outro. Padrão. Isso acontece muito comigo. Boa. Me salvou demais, hein? Vamos ver. 24x21. Véi, eu tô quase com a negativa agora. Agora é sério. Agora é sério essa bagaça aqui. Eu vou te matar na pistola porque você é cagão. Só por isso. Toma. Toma. Perdendo o ar, galera. Nossa, galera. Galera. Olha os caras aqui, galera. Galera, os caras na B, galera. Galera, nas costas, galera. Oh, meu Deus do céu, galera. Oxi. Tá difícil, véi. Ih, já vai acabar. Não vou conseguir clipe. É, gente. Vai ficar pra próxima, viu? Esse clipezinho aí não quis sair, não. Culpa desse gringo chatão da LMG, véi. Caramba, que cara chato, véi. Vaga. Meu Deus do céu. Vai ter gente aqui. Roubaram a minha kill. É. Gente, é isso aí. Inscrições do curso estão abertas. Faz lá a sua inscrição. Participa. Vai ser da hora. Você vai ver. Primeiro link aí na inscrição. E também no comentário fixado, beleza? Então é nóis. Valeu. Falou. E fui. Olha só que cara pica, hein? Esse gringo aí manda bem, véi. Caraca, véi. Joga demais, véi. Ô, louco, véi. Nossa, o cara matou 27 negros na Kill Can. Tá certo. Isso é a Chucky Beat Produção. Tchau. Tchau. Tchau.